Rapaziada, a Amora tava aqui, ó E a gente tava achando estranho que ela tava brincando com alguma coisa Cês tão conseguindo perceber alguma coisa estranha aqui? Olha isso, mano Olha o tamanho dessa aranha, mano É uma aranha gigantesca E o pior, mano, é que a Amora tava aqui e brincava com essa aranha, mano Olha o tamanho dela Ela é gigante Eu não sei qual é a espécie dessa aranha, não, mano Mas ela é bizarra, tá? Sério mesmo, filha, cê tem que tomar cuidado com esse tipo de coisa E ela tá doida pra ir lá, meu filho Ela tá doida pra ir na aranha Eu sei que cê quer ser corajosa e tudo mais E proteger a casa, né? Mas isso é uma aranha gigante A gente nem sabe se essa aranha é venenosa, mano Olha isso Sério mesmo, mano A gente tem que tomar muito cuidado com a Amora aqui Porque por ter uma floresta logo atrás da nossa casa Tem muito animal selvagem E muito inseto selvagem Eita, a aranha acabou de cair aqui, mano Do nada, o aranha Cê tá muito ruim pra ficar escalando, hein, mano Cê caiu no chão, do nada Rapaziada, já tamo aqui em outro dia E, mano, por algum motivo a Amora não tá se sentindo bem Ela acordou hoje, mano Ela não queria levantar, tá ligado? Da caminha dela No início a gente até achou que, sei lá Ela tava ainda com sono Tinha doido dormir tarde na noite anterior Só que, mano, pelo visto não é isso É alguma outra coisa Porque a gente deixou ela dormindo cada vez mais Cada vez mais E ela não queria levantar a hora nenhuma Então a gente percebeu que realmente Ela tá passando mal por algum motivo A gente tá pensando, inclusive, em levar ela na veterinária Oi Você precisa vir aqui Eu acho que eu sei por que a Amora tá passando mal Como assim? Cê sabe por que a Amora tá passando mal? Calma aí Vamos lá, amor Vem cá Vem cá Calma aí Como assim? Eu sei por que a Amora tá passando mal Eu tava organizando aqui a sala E olha só o que eu encontrei O que é isso? Mentira Isso é o que eu tô pensando? Exatamente Mano, olha o que a Natália acabou de encontrar aqui no chão, mano Isso aqui é uma aranha Exatamente igual aquela aranha que tava lá na cozinha ontem de noite Mas peraí, amor O que você tá querendo dizer? Você tá querendo dizer que a Amorinha deve ter, às vezes, brincado e feito alguma coisa com a aranha E a aranha, às vezes, picou ela? Exatamente, meu bem Você não lembra que ontem ela tava brincando com a aranha, né? E foi por isso que a gente viu que tinha uma aranha Agora aparece essa aranha aqui, assim Eu acho que ela picou a Amorinha, meu bem Ah, meu Deus, mano Pior que eu não sei nem que aranha que é essa, velho Olha isso Por que será que a aranha tá assim, mano? Será que foi a Amora? Olha, a Amora tá querendo ir nela de novo Exatamente Meu bem, olha isso Não, 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 não deixa não Não deixa, não deixa, não deixa, sério Mano, que bizarro Eu acho que a Amor, então é o seguinte A gente vai ter que levar ela no veterinário Não vai ter outra opção Tá, eu fiz o seguinte Vira essa aranha pra gente conseguir ver qual que ela é, tá? E grava ela bem direitinho Virar, você fala assim? Exatamente, desse jeito não dá pra saber qual ela é, entendeu? E eu vou ali mandar mensagem pra veterinário dela Tá, boa, 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 vai Beleza, rapaziada Consegui virar a aranha E olha isso, mano Com essa câmera bem de pertinho Dá pra ver os detalhes dela Tem uma garra bem aqui na frente Vocês tão conseguindo ver? Me parece ser uma garra mesmo, mano E olha os olhinhos dela também Sério, se essa aranha realmente tiver picada agora, mano Eu acho que não tem que ficar mandando mensagem pra veterinária, não, mano Tem que levar ela mesmo Tem que levar ela rápido Porque às vezes ela toma, sei lá, algum tipo de remédio pra cachorro, alguma coisa assim E aí, amor, mandou mensagem pra ela? Mandei, meu bem, mas ela não tá respondendo Tá O que eu acho que a gente tem que fazer? Pega a foto dessa aranha e joga ali no computador pra gente ver, sei lá, se é tranquilo pra cachorro ou se não é Boa, boa ideia, boa ideia Eu vou jogar uma foto dessa aranha bem aqui na internet Pra gente ver se a gente encontra a mesma aranha e descobre se ela é venenosa ou não Alguns minutos pesquisando Depois, rapaziada, olha só o que eu encontrei Eu encontrei algumas fotos, mano, de uma aranha que parece muito com aquela que a gente viu ontem à noite E aquela que tá ali no chão, na frente da lareira E, amor, sabe qual a aranha na internet tá falando o que é? Hã? Aranha armadeira Ah, meu Deus do céu, de novo É Mano, eu pesquisei sobre a aranha armadeira e olha o que tá escrito Sim, a aranha armadeira é venenosa e pode ser perigosa para cães Tá falando que o veneno da aranha armadeira é poderoso E a picada de uma aranha armadeira em um cão pode causar todos esses problemas aqui Que parecem muito, inclusive, com o que a Maurinha tá sentindo, amor Ai, meu bem Então, sério mesmo Calma, calma Deixa eu ver o que tem que fazer quando a aranha armadeira pica algum cão Olha só, gente, achei uma resposta Se um cachorro for picado por uma aranha armadeira O primeiro passo é levá-lo ao hospital veterinário pra receber os primeiros socorros e tratamento Ouviu isso, amor? Eu também, eu escutei Eu tô tentando achar a picada, entendeu? Eu acho, amor, que a gente não vai encontrar muito pelo que a Maurinha tem Eu acho melhor a gente correr pro veterinário e levar a Maurinha Vamos rápido Antes que, sei lá, o veneno se espalhe mais Peraí, amor O que você tá fazendo? Tô pegando as coisas dela Deixa eu te perguntar uma coisa Isso não é uma espécie de trollagem não, né? Meu bem, claro que não Tô falando sério Eu tô falando sério A gente precisa sair daqui rápido É, precisa sair daqui rápido Eu espero que isso não seja um tipo de trollagem, tá? Mas se bem que se fosse também A Maurinha tá colaborando com essa trollagem, né? Meu bem, você acha que ele fica fazendo trollagem com isso? Na verdade, eu acho, tá? Que você já fez isso uma vez, fingindo que o Teddy tinha sido picado ou alguma coisa por uma cobra Ai, entrei Meu bem, cadê você? Ai, nossa, tá difícil, tá chovendo Calma aí, tá difícil fechar a porta aqui Calma, presta atenção Espera, a porta tá difícil O Teddy, meu bem O Teddy tava lá fora E aí, do nada, ele começou a chorar muito E aí eu saí correndo desesperada pra ir lá atrás dele E eu acho que uma cobra picou o Teddy Quê? Como assim? Eu tô desesperada Eu não sei o que que eu faço Não, calma Vamos lá, eu quero ver Não, meu bem Eu vou ver o Teddy Ele não tá aqui Como assim? Assim que eu fui lá buscar ele Dizem que eu vi que tinha uma picada na patinha dele Eu liguei praquele veterinário que a gente tem um contato E ele acabou de sair com o Teddy daqui Só que eu não sei pra onde que ele foi Ah, meu bem, não Tá, a gente tem que ir lá Onde que é o veterinário? Me fala onde que é que a gente vai lá Eu simplesmente não perguntei pra onde que ele ia Mas ele foi pra clínica dele Eu acho Tá, mas ele pegou seu telefone? Não E como que a gente vai saber pra onde que ele foi? Mas eu acho que eu sei pra onde ele foi Tem um veterinário aqui perto Se você ligou, provavelmente você ligou pro que tava aqui perto De qualquer forma, você tá com o número salvo no seu celular A gente liga de novo Mas aonde que foi? Me mostra Eu não sei Que às vezes eu acho a cobra É bom saber onde que tá a cobra Porque aí a gente sabe se ela é venenosa ou não, entendeu? Não, às vezes a gente vai achar Tá caindo maior tempestade aqui agora Ah, mano, tá chovendo muito Deixa eu ver Olha isso, velho Tá chovendo demais Como é que a gente vai achar essa cobra agora? Ela já deve ter ido embora Meu bem, com certeza A hora que eu vi o Ted tava tipo mancando E aí ele subiu desesperado Ah, mano Tá, você lembra como que era a cobra? Eu não vi a cobra, meu bem Eu só acho que era uma cobra O veterinário também Ah, você não sabe se é cobra? Não Pera, então Pode ser cobra, pode ser escorpião, pode ser aranha Pode ser um monte de coisa É, pior que pode Mas eu acho que é cobra Ó, teve um dia que o Ted tava mancando que eu vi E era drama, tá? Era drama Porque na hora que eu comecei a fazer carinha nele Ele voltou ao normal Saiu correndo, brincou comigo Não, meu bem, não era É sério Eu vi a picadinha assim Ah, amor É sério E o Mike tava latindo muito lá pro fundo É verdade? Cadê o Mike? E saiu correndo O Mike tá lá dentro da casinha Porque tá chupendo Galera Eu vou dar um pause aqui E depois eu volto com vocês Meu bem O que foi? Mãe, a gente não recebe notícia, velho A gente não consegue ligar pra ninguém De verdade Eu não sei Amor A gente tem que começar a ficar mais de olho Por exemplo Você ficou aqui em casa Você deveria ter ficado um pouco mais de olho nos cachorros Meu bem Mas Tudo bem Tem uma floresta aqui fora Mas Ah, se bem que não tem nada O Ted tava brincando É, não tem como ficar de olho 24 horas Se não Eles não ficariam brincando por aí É, uai E eu posso te falar uma coisa Porque aqui nada tá encaixando? Ah Porque é trollagem Nossa, tá brincando Não Não Você sabe onde o Ted tá? Onde? É, o Ted tá bem ali atrás Na casinha dele Ele tá deitado É Nossa, tá falando sério, velho? Tô E eu aqui desesperado procurando ele Aham Ele tá bem tranquilo na casinha dele, tá? Tô, velho Eu tô acreditando que você fez isso não Mas enfim, tá? Ó, vamos fazer o seguinte Amorinha, filha Vem cá, meu amor Olha isso Ela tá paradinha Vai, coloca ela aqui Na bolsinha de transporte dela Vamos levá-la rápido pro veterinário O bom é que o veterinário dela É aqui dentro do condomínio Então a gente nem sai de casa praticamente Rapaziada A gente acabou de parar o carro aqui um pouquinho Porque já voltamos da veterinária com a Amorinha Ela tá até meio quietinha aqui agora também A Natália até pegou ela no colo agora Parei o carro pra gente dar um carinho pra ela E o que a veterinária falou, amor? Ela falou que não foi picada de aranha Não tem nenhuma picada na Amora E tem dois motivos que podem responder O porquê que ela ficou desse jeito O primeiro é que tá bem quente, tá? A gente tá numa época de calor E a Amorinha não era acostumada com esse calor E o segundo ponto é que a Amorinha pode estar entrando no cio Já tá na época Então provavelmente pode ser isso também Pois é Então ainda bem que isso não é nenhum tipo de picada de aranha Agora, é preocupante Porque assim A gente não tem certeza se essa aqui era aranha Realmente era aranha armadeira, né? Mas como ela tava parecendo aquela aranha de ontem Aquela aranha de ontem tava parecendo as aranhas Que eu tava vendo nas fotos da internet É melhor tomar cuidado, tá? Então a partir de agora é o seguinte, amor Sempre que você vê uma aranha Andando lá pela casa Você me chama Eu vou pegar essa aranha E vou soltar ela na floresta Eu tenho que tirar ela lá de casa Pode ser? Pode ser, meu bem Tá Então agora Enfim Já descansou a Amorinha Agora vamos voltar pra casa Porque realmente Hoje ela me deu um baita susto Eu vou pegar essa aranha 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 Amém.